E chegou os 21 dias, finalmente, hoje é o último dia dos desafios de 21 dias, domingo, tô aqui tomando o meu café, que o 21 dias só tá começando, que é hoje, ainda falta muito, tem o chão do dia todo aí pela frente. É importante levar a sério até o último dia. Hoje eu usei um truque aqui nesse café, que eu já tinha visto, coloquei um pouquinho de canela em pó antes de coar o café, e aí coei o café e fica com o cheirinho da canela e fica com o sabor da canela, fica muito gostoso, recomendo que faça aí. Oi, eu sou a Alessandra, do canal Alessandra Mamusca, pra você que não me conhece, eu eliminei 37 quilos, com reeducação alimentar e jejum intermitente. Almoço de hoje, torta de espinafre que eu fiz ontem, sobrou, né, então, aproveitando pra finalizar esse desafio. Nessa torta deliciosa. Agora a gente dá aquela pimentinha. Vamos fazer a pesagem. Vamos fazer a pesagem.